Oi, eu sou a Simone do Bem Sacado. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida e especial, o Sérgio Saber. Olha como o mundo do tênis é pequeno. Eu já o conhecia desde pequena e nós nos encontramos através do blog, onde ele nos procurou para contar para os nossos seguidores a sua história de superação. Mas antes disso, não deixe de se inscrever nos nossos canais e de deixar a sua curtidinha. Simone, obrigado. Então, eu jogo tênis desde criança, desde os 10 anos de idade e durante muitos anos jogando no clube, onde eu sou sócio, Esporte Clube Sírio. No ano de 2003 para 2004... Quantos anos você tinha? Eu tinha 43 anos. Eu estava participando de muitos torneios pela Federação Paulista e os interclubes. E, pelo exagero, eu comecei a sentir dores nos dois quadris. A partir do início de 2004, eu mal conseguia andar mais. Mancava bastante e tive que parar de jogar tênis. E isso foi muito ruim para mim, né? Que eu amo tênis e, enfim, fiquei sem jogar. Aí, minha dificuldade foi se tornando cada vez maior, cada vez maior. Aí, procurei um cirurgião ortopédico que só faz quadril, que é o doutor Edmilson Takata. E ele falou, olha, você vai ter que colocar prótese no quadril. De uma maneira geral, eles contraindicam o paciente que coloca prótese no quadril de jogar tênis. Ou de fazer alguma outra atividade esportiva de maior impacto. Exatamente. Mas aí, eu comecei... Eles falaram, olha, então, só jogar dupla na quadra de Saibro. Aí, eu segui a risca. Fiz muito fortalecimento em academia. E faço até hoje. E aí, comecei... Voltei a jogar depois de seis, sete meses. Voltei a jogar as minhas duplas. E foi indo bem. Minha vida mudou. A alegria de poder jogar tênis voltou com muita intensidade. E... É uma maravilha poder jogar dupla. Simples. A gente não joga para o risco do desgaste das próteses serem mais precoces. Precoces. E, enfim... Estamos aí, vivendo uma alegria de jogar tênis. Sérgio, muito obrigada. Foi um prazer. E parabéns pela sua força e determinação. Continue assim. Muitos anos de tênis. Se Deus quiser. Muitos anos. Pessoal, se você quiser saber sobre exercícios de prevenção de lesão, clique aqui no nosso link. E se você tiver alguma história parecida, de superação, mande pra gente. Tá bom? Valeu. Beijão.